Estou bebendo sozinho Passando com o outro, esquecendo o nosso passado Hoje eu bebo sozinho, apesar do teu desdém Pois sem amor tu casaste, partindo com o outro no último trem Brindo pela covardia e pelos dias perdidos também Deus te acompanhe na vida, amada, querida, no último trem Hoje eu bebo este vinho, ao brindar, ao brindar vou vir Esta noite em tua casa, teu sorriso será um branco Molhando o vestido branco, te lembrarás mais de mim Hoje eu bebo sozinho, vou brindar tua partida Talvez bebendo eu esqueça, a mulher da minha vida Estás casando com o outro, apesar do teu desdém Não vê que estou sofrendo, querendo que perca o último trem Brindo pela covardia e pelos dias perdidos também Deus te acompanhe na vida, amada, querida, no último trem Brindo pela covardia e pelos dias perdidos também Brindo pela covardia e pelos dias perdidos também Brindo pela covardia e pelos dias perdidos também Brindo pela covardia e pelos dias perdidos também